Uma das queridinhas dos atletas e marumbeiros, a Casina Prauns, é um dos melhores suplementos de proteínas disponíveis e para outros é um alimento inflamatório a ser evitado. Acompanhe o vídeo até o final e formule a sua própria opinião. Alguns sites enaltecem a Casina como uma das melhores fontes de proteínas a serem utilizadas e dizem maravilhas. Outros chamam de veneno e amaldiçoam a sua família inteira se você utilizar. Já uma terceira via coloca os prós e contras e não tem uma opinião tão bem definida. Nesse vídeo vamos resumir essas visões e deixar você no final decidir. Sites como onegreenplanet.com e o próprio Dr. Lai Ribeiro não recomendam o uso da Casina devido ao fato de ter semelhança estrutural com glúten e abrir a barreira intestinal. Isso foi discutido no vídeo do card que também estará na descrição. Essa abertura da barreira tem efeito inflamatório e predispõe a alergias e doenças autoimunes. Então pessoas com doenças inflamatórias e autoimunes não deveriam utilizar leite de derivados, especialmente o queijo, que é rico em caseína. Os produtos lácteos, especialmente o queijo, são bastante viciantes devido à presença de um certo tipo de proteína que os produtos lácteos contêm, que é chamado de caseomorfina. O Dr. Eric Berg, grande estudioso da medicina funcional dos Estados Unidos, pondera que a caseína A2 é a predominante nos leites, inclusive no Brasil, e é altamente inflamatória, por ter a beta-casiomorfina 7 ou BCM7, que provoca distensão abdominal e inflamação. Já o leite de cabra não tem a caseína A1 e sim a A2 e não apresenta esse tipo de problema. O Dr. Colin Campbell, autor do The China Study, diz que, através de seus estudos, ele descobriu que a caseína é ou seria o promotor de câncer mais relevante já descoberto. Porém, essa informação é contestada por vários outros autores. O Dr. Frank Lipman, que é especialista em medicina integrativa e funcional, explica que o corpo tem dificuldade em quebrar a caseína. O Dr. Lipman diz que os sintomas comuns de sensibilidade dos laxíneos devido à caseína são produção excessiva de muco, problemas respiratórios e problemas digestivos, como é o caso de constipação, gases, inchaço e ou diarreia. A intolerância a laxíneos também é conhecida por causar problemas de pele, como acne, erupções cutâneas, vermelhidão ou irritação. Então, resumindo, essa visão coloca a caseína como bandido, especialmente as versões industrializadas e vendidas na forma de pó, porque teria 1, efeito inflamatório, 2, estimularia o câncer, alergias e doenças autoimunes, 3, efeito viciante e desregulador do sistema de defesa, e 4, efeito promotor do intestino irritável e de doenças de pele. Já o site Healthline.com e outras fontes enaltecem as supostas vantagens da caseína. Ele sustenta o que fisiculturistas e atletas usam esse suplemento há décadas. A caseína seria uma proteína láctea de digestão lenta que as pessoas costumam tomar como suplemento. Como ele libera aminoácidos lentamente, as pessoas costumam tomá-lo antes de dormir para ajudar na recuperação e reduzir a degradação muscular enquanto dormem. Por isso, teria esse efeito anticatabólico e ajudaria a reduzir a quebra muscular que pode acontecer após muitas horas sem comer. Seria uma fonte completa de proteínas. Isso significa que ele fornece todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa para o crescimento e o reparo dos músculos e outros tecidos. Um estudo concluiu que um grupo que usou caseína na hora de deitar aumentou a força de alguns grupos musculares 20% a mais do que o grupo que somente treinou. Alguns estudos observaram as seguintes vantagens no uso da caseína. Benefícios antibacterianos, controle da pressão arterial, baixar triglicerídeos ou gorduras do sangue, redução de radicais livres e ajudar na perda de gordura. A terceira via é de pessoas que reconhecem tanto os problemas quanto os benefícios da caseína. Entre eles temos o excelente Dr. Mercola, que tem o melhor site médico do mundo. Mas a opinião final dele é de não recomendar os suplementos à base de caseína, pelo menos com os dados que temos disponíveis na atualidade. Ele reforça que muitos têm sensibilidade à caseína e nesses casos você provavelmente terá problemas, mesmo se usar caseína da melhor qualidade. Também pondera a questão sobre as caseomorfinas, que são aquelas substâncias que eu já falei que são responsáveis pelo fato do queijo viciar. São substâncias que estimulam os receptores opiáceos, os mesmos onde se liga a morfina, que é o remédio de dor mais potente e altamente viciante. Ao estimular continuamente os receptores de opiáceos, você pode prejudicar a sua função imunológica. Segundo o Dr. Thomas Cowan, todas as substâncias que estimulam os receptores opiáceos são potentes supressores imunológicos. Pacientes com câncer que começam a tomar morfina para controlar a dor têm piora importante da sua saúde à medida que o sistema imunológico começa a falhar. Então a conclusão desse vídeo é, escolha uma das visões acima. Se ainda assim ficou confuso, fique com a minha opinião. Seria prudente evitar a caseína por completo ou ainda limitar o seu uso a momentos em que você precisa de proteína extra para o treinamento de força. Mas considere que existem outras alternativas para isso, como é o caso do Mixed Right, outras formas de aminoácidos essenciais e alguma forma de whey protein de alta qualidade. Para quem já faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar um sistema de uso da caseína mais seguro e uma marca de alta qualidade e que também é livre de aditivos. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Você é fera! Se gostou, deixe o seu like e assine o canal ativando o sininho. Não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo e a sua sugestão de vídeo. Um grande abraço e um beijo no seu coração!